Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda. E hoje o projeto que a gente vai aprender a fazer é esta calça pantalona que a gente usou um retalho para fazer. É um neocrep que chegou lá na caixa de retalhos da Rosa Tecidos e Aviamentos. Para quem não sabe do que eu estou falando, eu vou deixar o link aqui embaixo no bloco de informação que direciona você direto para o site dela, ok? Gente, olha que graça que ficou essa calça. Eu vou virar para vocês verem como ela ficou atrás. É uma calça super simples de fazer, não precisa colocar zíper. A gente usou elástico na cintura. Gente, maravilhosa e o molde está no site. Então, se você quiser aprender a fazer essa calça super fácil, é só você ficar aí e continuar assistindo ao meu vídeo. Bom pessoal, então para a gente fazer nosso próximo projeto, que como vocês viram aí no começo do vídeo, é uma calça, né, dessas que está usando bastante e ela é bem simples de fazer. Eu já coloquei aqui o molde no meu tecido e eu vou cortar. Para quem não tem prática, a gente já faz arte, fita métrica, risca dois centímetros de margem de costura toda a volta e aí você pode cortar. Para quem já tem prática, já pode cortar direto. Vocês vão ver que eu vou cortar com uma margem de costura de uns três centímetros, mais ou menos, tá? Eu quero que ela fique um pouco mais soltinha, então eu vou deixar uma margem de costura um pouco maior. Eu vou deixar um pouco mais soltinha, então eu vou deixar um pouco mais soltinha, e aí eu vou deixar um pouco mais soltinha, então eu vou deixar um pouco mais soltinha, e aí eu vou deixar um pouco mais soltinha, então eu vou deixar um pouco mais soltinha, e aí eu vou deixar um pouco mais soltinha, então 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 eu vou deixar um pouco mais soltinha, partes aqui da nossa calça. Falta cortar o cos ainda, mas o cos eu vou cortar só depois. Eu vou marcar aqui, olha, a primeira coisa que eu vou fazer é na parte das costas, colocar o bolso na parte das costas. Então, olha, eu fiz a marcação com carbono, que nem eu já ensinei vocês a fazerem. Aí, eu faço essa marcaçãozinha aqui com o alfinete, porque tá do lado do avesso, né? Aí, eu viro aqui pra mim saber aonde que eu tenho que encaixar meu bolso, tá vendo? Já fica certinho. Então, meu bolso, olha, eu virei ele pra dentro e não costurei ainda, tá cheio de alfinete. Vou posicionar ele aqui, só passei uma costura aqui, nessa parte de cima dele. Ó, vou posicionar ele aqui e aí eu vou alfinetar ele aqui pra costurar o meu bolso, então, na parte de trás da calça já, tá? Ó. Se vocês observarem, vocês vão ver que o bolso, ele está de outro tom da minha calça, tá certo? Porque eu cortei pelo avesso, mas é de propósito, olha, pra dar esse efeito um pouco diferente mesmo, sabe? Eu gosto bastante de fazer esse tipo de coisa, mas pra quem não gosta, corta o lado certo aí mesmo, tá? Eu cortei do avesso pra dar essa diferença mesmo de cor. Então, agora eu vou pra máquina e vou passar uma costura aqui bem na beiradinha, olha, pregando o meu bolso na parte de trás da minha calça. Vou pegar a parte da frente e vou colocar o bolso também, olha. Vou pegar aqui a parte chanfrada do meu bolso, colocar aqui e passar uma costura. Depois eu já vou pegar aqui o fundo do meu bolso, ó, vai ficar desta forma. Vou colocar o fundo do meu bolso aqui e vou passar uma costura por aqui assim, olha. Fechando o meu bolso na parte da frente. Vai ficar desta forma, olha, fechadinho, né? Aí a gente já vai pegar, já vai colocar aqui, ó, lado direito do tecido com o lado direito do tecido e vai passar uma costura pela lateral e pela entreperna. Algumas partes eu vou fazer na overlock, alguma parte eu vou fazer na máquina reta. Então, se você tiver overlock, você pode fazer aí na overlock e aí fica a seu critério. Mas dá pra costurar normal na máquina reta, tanto que a gente vai pra máquina reta agora, tá? A única coisa que eu estou fazendo é colocar aquela agulha de cabeça dourada na minha máquina, porque daí ela costura a malha tranquila. Então, agora a gente vai pra máquina fazer todos esses passos que eu acabei de mostrar pra vocês. E tudo que eu fiz aqui com vocês de um lado, vocês repetem o processo do outro lado, ok? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Então, agora que a gente já montou as pernas, olha, as laterais aqui entre perna eu passei na overlock, tá? Nós vamos pegar aqui, vamos deixar uma perna do lado do avesso e a outra do lado do direito. Aqui está do lado do direito, você vai introduzir aqui dentro da que está do avesso pra ficar lado direito do tecido com lado direito do tecido, certo? E aí, nós vamos fechar aqui o cavalo passando uma costura, eu vou passar na overlock, mas se você não tiver overlock é só você passar aí uma costura na máquina reta, aí você passa umas duas vezes só pra reforçar a costura, tá? Só vou passar uma costura aqui e já volto pra gente fazer o cos da nossa calça. Então, pessoal, agora a gente vai colocar o cos na calça. Lembra aquele elástico que ela me enviou? A rosa, tecidos e aviamentos? Olha, ele é todo trabalhado, tá vendo? E ele é preto. Olha que graça que vai ficar aqui nessa calça. Então, eu vou usar ele pra colocar, tá? Pra fazer o cos. Aí, o que que eu fiz? Eu passei uma costura aqui, olha, na overlock só pra dar o acabamento. Eu vou vir com esse elástico, ó, eu fechei o meu elástico, tá vendo? Ele vai ficar com uma costura. Então, eu vou achar os quatro pontos do elástico pra encaixar ele na calça que também já tem os quatro pontos. Esta parte aqui da costura vai ficar aqui na parte das costas. Então, a gente vai vir aqui. Porque esse elástico, esses elásticos trabalhados, a gente coloca por cima e costura, tá? Então, você coloca aqui, ó, costura com costura pra ficar bem certinho. Alfineta. E aí, a gente vai passar uma costura aqui por cima. Olha como ele fica. Se você não tiver o elástico trabalhado, você pode colocar um elástico preto mesmo. Olha que graça que vai ficar, gente. Fica parecendo um cinto, tá vendo? Então, agora a gente vai pra máquina reta passar uma costura aqui, olha, pregando o elástico no cos, tá vendo? No cos da calça que já vai formar o nosso cos. É muito simples e rapidinho. Vamos pra máquina? Música E aí, a gente vai sair? E aí, a gente vai sair? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto